Festa, alegria e muita solidariedade. Veja tudo o que rolou na terceira edição do Trote Solidário da Unisc. Novo pró-reitor de administração da Universidade de Santa Cruz do Sul fala sobre os desafios da instituição para 2016. Tem mais uma reportagem da Rede Prosa. Desta vez o assunto é tecnologia. É agora, a Unisc Notícias está no ar. A semana foi de festa e solidariedade aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul. Para receber os novos estudantes, a instituição preparou mais uma edição do Trote Solidário. Além da tradicional brincadeira entre veteranos e calouros, o encontro também serviu para incentivar a doação de sangue. Para receber as caras novas da Unisc, música. Depois da apresentação da Orquestra de Câmara da Universidade, palmas para cada curso apresentar os seus calouros. A recepção também teve a participação da reitora e do pró-reitor de graduação da Universidade. A gente está emocionado com esse momento lindo, com esse ambiente completamente lotado e pessoas extremamente atentas, acolhedoras, as palavras que nós deixamos com eles. De fato, eu acho que é um momento muito importante na vida de qualquer pessoa. Entrar na universidade, porque nesse momento a grande maioria define aquilo que vai ser por 30, 40 anos na vida. E vai conviver com isso, com a sua profissão, com o seu trabalho e tem que ser feliz nesse trabalho. Claro que muitos chegam aqui, ou alguns chegam aqui e observam, não, não é isso que eu quero, não é isso que vai me deixar, vai me fazer bem, não vai me dar bem e não vou ser feliz nesse espaço. Mas a grande maioria, de fato, chega aqui e decide. E acaba ficando e, de fato, fazendo dessa aprendizagem, a busca que faz dentro da universidade, a qualificação para exercer com competência e com alegria o seu trabalho depois como profissionais. Mas antes de se tornarem profissionais, eles precisaram controlar a ansiedade e encarar o tradicional trote. Eu acho que é mais tranquilo, não fica aquela coisa meio assustadora. E sem sustos, foi tinta para todo lado. No cabelo, no rosto, nos braços. Um momento para festejar, dançar e registrar com muitas fotos. Não, estou me sentindo bem, faz parte, né? Não, foi um trote legal, assim, foi bom, foi integrador e foi divertido, não teve nada humilhante. No fim, vira tudo uma brincadeira. Isso, uma brincadeira. Até porque ninguém vem com o intuito de nos machucar, nem nada, deixar a gente fedendo, essas coisas. É mais pela tradição de ter um trote, se pintar e essas coisas. Foi bem legal, foi bem divertido. Nem mesmo a chuva atrapalhou essa que foi a primeira parte da recepção aos calouros da Unisc. Ao todo, 43 cursos estiveram envolvidos nesta atividade, que na verdade é uma grande festa. A segunda parte da recepção será com uma atividade que incentiva a solidariedade. Mas isso, quem vai nos contar é a repórter Thaís de Moraes. No lugar de tintas, músicas e brincadeiras, agulhas e seringas. Aqui, a forma de desejar boas-vindas aos novos estudantes foi através de um gesto de carinho e preservação da vida. A ideia é que, além dos calouros, toda a comunidade possa contribuir com a iniciativa, por meio da doação de sangue. Essa atividade é a segunda parte da recepção aos estudantes, que é o trote solidário. O clima aqui é de solidariedade e de vontade em ajudar o próximo. Aqui comigo está a Márcia. Ela acabou de fazer o cadastro e de realizar alguns exames para ver se estava tudo certo com a saúde. E aí, Márcia, está preparada, pronta para fazer a doação? Sim, preparada. Um pouco nervosa, mas preparada para ajudar o próximo. Vamos lá, então? Vamos. Antes de te mostrar como a Márcia superou o nervosismo, vamos falar sobre a iniciativa da Universidade. Essa é a terceira edição do trote solidário na Unisc. Desde 2014, a instituição substituiu os tradicionais trotes por ações solidárias. Dessa vez, a temática escolhida foi a doação de sangue, ação que é um antigo sonho da comissão organizadora. A gente quer, com esse trote solidário de 2016, agora, do primeiro semestre, promover, então, essa reflexão com os nossos estudantes e também com a comunidade. A Unisc tem essa característica de promover, então, um diálogo com a comunidade, com os estudantes. Então, esse é o nosso objetivo esse ano através dessa iniciativa. O sangue é um tecido vivo que circula pelo corpo e leva oxigênio e nutrientes a todos os órgãos. Pode ser classificado em A, B, AB e O, com fator RH negativo e positivo. Todos os dias, inúmeros acidentes acontecem e várias pessoas precisam realizar uma cirurgia com urgência. É nessas horas que o sangue é essencial, capaz de salvar a vida de muitas delas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se 3 a 4% da população fosse doadora, não haveria problemas de estoque. Por isso, é cada vez mais comum a realização de campanhas que incentivam a doação. Na maioria das vezes, as pessoas acham que os hospitais têm a obrigação de ter sangue. E, na verdade, não. Nós é que temos que doar. Não existe nada que substitua. Então, nós é que temos que prover os bancos de sangue desse líquido tão precioso para que os nossos familiares, nossos amigos e pessoas que a gente nem conhece, mas que precisam desse sangue, muitas vezes, diariamente, por isso que a gente precisa ter essa cultura da doação de sangue, de saber a importância de se doar sangue para ajudar outra pessoa. Solidariedade, amor ao próximo, isso é muito importante que as pessoas cultivem isso consigo, né? Hoje, tão difícil, né? Lembra da Márcia apresentada no início da reportagem? Nós a acompanhamos até o ônibus, onde as doações estavam sendo feitas. Mas, apesar de estar um pouco nervosa, deu tudo certo. Ela pôde até fazer um lanchinho. E o melhor de tudo, saiu com o sentimento de ter feito uma boa ação. E aí, Márcia, tu tá te sentindo bem? Como é que foi fazer a doação de sangue? Sim, tô me sentindo bem. Foi bem legal, sim. Foi a primeira vez que tu doou? Sim, é a primeira vez. E como é que foi, assim, a experiência? Foi bom. Eu nunca tinha doado. Daí eu queria doar para poder ajudar as pessoas. E eu estava com a intenção de doar. Surgiu a oportunidade de doar aqui na Unisc, mesmo eu vim doar aqui. Foi muito bonito ver que nessa sala tem vários alunos, funcionários, professores da Unisc participando, dando a sua contribuição solidária à iniciativa e à necessidade que a gente sabe que é social. E vai ter premiação para quem participou. O diretório acadêmico, com o maior número de doadores indicados, vai receber um forno micro-ondas. Também vão ser sorteados dois tablets. Um entre os doadores e outro entre aqueles que se dispuseram a doar. Realizaram a triagem, mas que por algum motivo não fizeram a doação. Os resultados vão ser divulgados na próxima semana. As bolsas de sangue arrecadadas na Unisc vão ser entregues ao Banco Público do Rio Grande do Sul e ao Hospital Santa Cruz. A seguir tem uma entrevista com o pró-reitor de administração da Unisc. Já voltamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho